E confirma, mas quem já assistiu Dona Odete, pode ir, a gente tá mudando. Cara, são 14 pessoas no elenco, eu acho que eu vou entrar com mais 50 pessoas. Ah, eu convidei todo mundo, porque o palco da fita, o palco do teatro é isso aqui, da fita é isso. Eu já quero bar, eu queria o Zequinha Miguel passando de motinha, eu queria tudo. Eu quero abrir o fundo, mostrar o cais, sei lá, o surto. Sabe por falar, esse Mark é maluco, mas tem que ser. Tem que ser, realmente. E se eu cheguei onde cheguei, pode não ser muita coisa, mas cheguei, foi com essa sortação. Se a gente parar, a gente não faz nada. Principalmente quando você vê a questão do que não tá no roteiro, do que não tá escrito, que é o famoso improviso. Eu adoro. Normalmente é o que faz o negócio explodir, entendeu? Na hora ele vê uma ideia, tu faz. E que às vezes você tenta fazer no outro dia, já não funciona. Exatamente. Foi pra aquele momento. De momento, exatamente, isso aí. Que é muito bom.